Olá pessoal, bem-vindos aqui no canal Andréia, apaixonada por animais. Hoje é o nosso primeiro vlog de viagem dessa temporada, dessa temporada. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já vai se inscrevendo pra você não perder. Se você curte viajar, se você curte lugares lindos e maravilhosos, você está no lugar certo. Então já se inscreve aí, já deixa o seu like, clica aí no sininho das notificações pra vocês não perderem nada. Será um vlog mais lindo do que o outro. Então vem com a gente, escolha os seus assentos, aperte os seus cintos e embarque com a gente. Estamos aqui nesse momento passando pela Ponte Rio Niterói. Já estamos chegando já no pedágio pra entrar em Niterói. Ali é o Rio de Janeiro, lindo, maravilhoso, incrivelmente lindo. E aqui é Niterói. Pra onde será que nós estamos indo, você vai descobrir assistindo esse vlog todinho. Vambora, pessoal, vamos viajar. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Nós não estamos indo para a Saquarela. Então olha só que delícia. Bem servido. Olha que fofura. Então vamos almoçar agora. Daqui a pouco a gente volta. Então pessoal, estamos passando aqui na Lagoa de Araruama. Sim, ainda não chegamos lá no lugar para onde nós estamos indo. Porque como eu falei com vocês, nós estamos indo pela... Pegamos a Amaral Peixoto. Então é essa a volta ao mundo. Fica a super dica. Quando você vier para cá, dê preferência pela Via Lagos. A gente sempre vem pela Via Lagos. Mas hoje a gente resolveu vir por aqui. Então estamos fazendo esse super tour. Amaral Peixoto. 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 Então, esse pedacinho aqui da Lagoa é em Iguaba Grande. Olha só. Iguaba Grande. É aquela Lagoa. A gente pensou que a Lagoa ia estar suja e tal, mas não está não, gente. Talvez eu não esteja dando para vocês verem muito bem, porque como o tempo está muito nublado, mas assim, olhando mesmo, a água está bem limpa dessa lagoa aqui. Lagoa de Araruama. Estamos passando por Iguaba Grande. Então, pessoal, já chegamos aqui no local. Bem, primeiro vou mostrar onde nós vamos ficar hospedados. Essa segunda vez que nós se hospedamos exatamente nesse mesmo flat aqui. Só que eles fizeram obra. Se vocês verem um vídeo que nós gravamos há três anos atrás, nesse mesmo lugar aqui. E não estava desse jeito aqui. Agora eles fizeram essa obra aqui. Amei. Olha, fogão de cinco bocas. A geladeira melhorou muito da que estava aqui, da quando nós viemos aqui. Olha. A geladeira boa, ampla. Mesa. Botaram essa estante aqui. Deixa eu ver o que que tem aqui dentro. Os talheres. Olha. Ai, está muito fofinho. Gostei desse capricho. Olha Vou botar essa estantezinha Que também não tinha aqui Ai, que legal Aqui tem dominó Ótimo Deixa eu ver se tem mais algum jugo aqui Olha o dominó mesmo O quarto é esse aqui Os quadrinhos de conchinhas Olha São duas camas Tem ar-condicionado E esse é o visual Nós estamos no centro Do centro, agora eu vou falar Onde nós estamos Nós estamos no centro de búcios Sim, gente, búcios A minha paixão Tem três anos Exatamente três anos Que eu não venho aqui A última vez que nós estivemos aqui Foi exatamente nesse quarto Só que ele passou por reforma Mas foi esse quarto aqui mesmo Então Isso aqui é búcios Então fica com a gente Que vocês só vão ver Imagens lindas e maravilhosas Que a praia é linda Que a praia é maravilhosa Que a praia é incrível Você precisa vir Para búcios Então pessoal Anoiteceu Aqui em búcios Nós estamos bem no centro De búcios mesmo Bem, 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 bem Bem do ladinho Da rua das pedras Amanhã Eu vou trazer para vocês Imagens lindíssimas Da rua das pedras Das praias Enfim Para você não perder nada Tem um sininho aí embaixo Você clica em receber Todas as notificações Ok? Eu vou postando os vlogs E você vai assistir Você vai ver cada lugar Lindo Búcios é simplesmente Maravilhosa Maravilhosa Então Encerro esse vlog De hoje De hoje Mais amanhã Sim Amanhã que começam Nossas aventuras Aqui por búcios Porque hoje a gente Chegou hoje à tarde Aqui Mais amanhã Em nome de Jesus E vamos estar Já na rua E passeando Por esse lugar Que na minha opinião É o lugar mais lindo Do Rio de Janeiro A gente se encontra Nos próximos vídeos Beijos